Música 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 Bora pessoal, agora vocês vão se juntar aqui mais neste lado, pode ser? Vamos lá Mais para este lado, mais para este lado, vamos lá Música Música Ajuda! 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 Droga, droga! Ajuda! Droga, droga! Ajuda! Droga, droga! Droga, droga! Droga, droga! Droga, droga! Droga, droga! Vamos lá! Droga, droga! Puxa! 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 Droga, droga! Puxa! 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 Droga, droga! Droga, droga! Vela! Ora então, maestro, o maestro está ali a dizer que a música está boa, não suportar muito bem, mas agora vamos na sala rápido! Ora! Troca, troca! Ora! Troca, troca! 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 Vamos para os quase vencedores! Viva Valho! Boa! Tchau.